Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Naná. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, gente, nós vamos fazer aqui um desafio no Tower, que muita gente tá fazendo, então... Que é o desafio Só Pode Andar Junto, gente. E como é que funciona? Assim, essa primeira partida eu vou seguir a Naná, eu só posso ficar junto com ela. Se ela cair, eu vou ter que cair. Enfim, na outra partida daí ela vai me seguir e é isso. Então, bora? Bora! Vai lá, Naná. Você vai dar equipe ou não? Acho que vou, né? Porque já tá acabando essa partida, enfim. Tá. E daí, o bloco que você pular, eu tenho que pular. Se você, tipo, pular um bloco, eu tenho que pular um bloco. Vai. Ai, meu Deus. Ai, gente. Mas isso daqui é fácil, né? É. Vamos lá, gente. Ai, eu tô com medo de você cair lá de cima e eu ter que me jogar. Tu vai por onde nesse? Ai, meu Deus. Porque eu corto o caminho, geralmente. Eu não sei pra onde tu vai. Ai, calma. Ai, meu Deus, gente. Morri. Ai, morreu. Morri também, gente. Mas isso daqui é fácil, né? Isso daqui é fácil, né? Ai, meu Deus. Ai, gente. Volta, me segue agora. Pode ser. Pode ser? Tá, vem cá. Gente, já deixa o seu like fantástico e se inscreva no canal da Naná, que vai estar aí na descrição. Ó, Naná, eu vou te mostrar por onde que eu vou, que eu vou ter que te explicar antes que a gente vá. Quando esse bloco aqui, antes dele aparecer, você pula. Aí você já vai pular direto lá onde sobe, entendeu? Tá, mas se eu passar... Vamos lá, vai. Ai, caiu. Vou me secar também. Caiu. Gente, vou dar o skip porque senão não vai dar muito certo. Vai, Naná, eu te sigo. Será que tem o Fácil Fácil? Agora tem o Fácil Fácil. Aí ela foi direto. Eu não gosto de passar naquele bloco aqui, não. Dá uma raiva a ele, sei lá. Ele é índice. Ele é índice. Aqui. Beleza, gente. Tamo junto aqui. Não podemos desgrudar. Foco, força e fé, Natasha. Foco, força e fé. Fé, forco. Ai, meu Deus. Calma, eu fui antes de você. Vamos lá. Aqui. Aqui. Que medo da Naná cair, gente. Meu Deus. Eu achei que você ia cair naquela hora ali, meu Deus. Aqui. E se eu cair, o que acontece? Ai, então... Ah! Eu ia te perguntar isso aí. Ai, da hora. Vamos skipar ou vamos de... Mais uma vez. Vamos skipar. Vamos skipar. É que a gente não gosta de ficar passando a mesma fase toda hora. É. É, é meio jovem. Agora você me segue, vem. Ai, ficou na minha cabeça. Tem que vir para o canto. Ai, calma aí. Minha câmera bugou. Que, que... É porque a senhora estava do shift. Todo mundo. É, eu gosto de jogar com o shift. Eu acho que é melhor, sei lá. É. Vamos lá, gente. Naná, tá vindo? Tá vindo. Eu não posso ir muito para frente também, né? Porque tem que esperar. Ah! Se joga. Vamos de novo. Vamos. Será que a gente vai conseguir passar alguma vez aqui juntas? E o pior é que eu estou caindo de noob, gente. Porque eu não... Não, geralmente não caio, assim. Opa, passei sem querer. É o impacto. É o impacto. É o impacto. É o impacto. É o quê? Vamos lá. Cadê tu? Tá vindo? Tá vindo. Tá aqui. E o problema é que se a Naná cair, eu também vou ter que cair. Tipo, mesmo que ela esteja me seguindo. Enfim. É. Porque nós estamos juntas. Não podemos nos separar. Cuidado, meu Deus do céu. Eu vi o bloco se mexer ali. Eu também vi. Nossa, que agonia. Nossa, esse aqui... Esse aqui... Nossa, mudou. Era mais amarelado, né? E agora? Como é que você vai vir? Ah, tá vindo? Ui! Não consegue, né? Tá. Morri. Olha, entrou a Luana aqui. A Luana brotando do além. Tchau. Nossa. Vem. Tá, calma. Vamos dar skip. Vamos dar skip que essa fase aqui tá... Gente, o... Vamos lá. Você me segue ou eu te sigo? Eu te sigo agora. Vai. Tá. Ai, meu Deus do Zanato. Tamo de costa. Nossa. Ah, não. Sério? Não, mas não é imitar. É só de estar junto dentro da pia. Se for de metade, aí já tá... Ai, calma. É. Enfim, né, gente? Vamos de novo. Vai de novo. Tá, eu vou na frente. Tá, vai você na frente que eu te sigo. Ok. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Será que a gente vai conseguir... Eu não sei se a gente vai conseguir passar uma torre. Ai, socorro. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah, essa fase do quadradinho é muito difícil. Eu não gosto dela. Nossa, quase que eu caí, mas ele faz... Ai, eu des... Nossa, desculpa. Gente, eu tenho que seguir. Aqui. Duvido. Ah, não duvido nada. Aquelas. Tá aqui. Lá, gente. Vem, Ananá. Vem, Ananá. Vem comigo dançar. Ah, que? Gente. Ai. Socorro. Achei que eu ia morrer. É possível esse pulo. Eu pensava que não era possível, mas eu descobri esses dias que é possível. É o que? Fuguei. 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 Óbvio. Tudo bom, gente? Vamos lá. Esse daqui eu já decorei, já. Eu também. É sempre pelo mesmo lugar. É por aqui. É. Opa. Tamo junto. Tamo junto, gente. Tamo juntas. Aqui. Aqui. Nossa, a gente tá bem juntas, né? Aqui. Ai. Eu tô com medo de eu errar. Sei lá. De eu pular em lugar que não é. É muita pressão você ter que pular por você e por outra pessoa. Porque você... Se você morrer, a outra pessoa morre. Nossa. Ai, essa daqui. Ai, meu Deus. Essa aqui a gente não vai ficar tão juntas, né? Porque não é sincronizado, eu acho. É, não é não. Quer dizer, a gente vai descobrir agora. Porque o meu tá aqui. É. Não é muito sincronizado mesmo, não. Pra mim, você tá lá atrás. Pra mim, você tá aqui pertinho. É, agora tamo junto. Tá, pelo menos. Eu vou pular nesse bloco aqui. Eu também vou. Aê, conseguimos. Ai, eu acho que a gente vai conseguir, Naná. É. Eu tô sentindo. Ai, essa é verde. Essa é verde da Vitória Red. Ai, essa verde aqui é meio... É meio chatinha. É tipo aquela roxa, né? É. As duas são bem chatinhas. Eu tô sentindo aqui. Ai, socorro. Aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Eu tô com muito medo. A gente já tá tão longe pra cair. A gente não pode cair agora. Olha a gente cortando caminho aqui. Ladrão. Essa foto parece que ela tem uns buracos. Eu juro, até hoje, que parece que ela tem uns buracos ali no meio. Meu Deus. Ah, não. Ai, que susto. Pra eu ter que ir, não ia dar certo. E agora? Vem, Naná. Ai. Não. Não cai tudo. Não cai tudo. Não cai tudo. Calma. Deixa eu voltar. Oi, de novo. Tá, mas a gente não caiu tudo. A gente tava tão longe. É, mas vamos lá, gente. Não vamos desistir. É. Tá aqui. Ainda tem cinco minutos. Ai, meu Deus. Será que vai dar tempo? Acho que dá. Ah, mas dá. Quer dizer, tudo depende, né? Se a gente cair de novo. Tudo depende. A Naná dando uns caindo pra baixo. Nossa, Naná do céu. Meu coração. Vai tratar com esse cardíaco. Tem um quê? Nossa, eu quase caí ali também. Eu fiz a mesma coisa. E morreu. A gente tava no final, né? A gente tava no final. Ai, meu Deus. Gente, vamos lá tentar mais uma vez aqui. Então, bora lá. Aqui, aqui, aqui. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. O monstro tá vindo. Nossa, eu comecei a andar sozinha. É, Edu? Que horror. Que horror. Naná, não cai e não morra. Que dessa vez a gente vai passar essa torre. Pelo menos uma a gente vai. É. Tem que ser essa. A Luana chegou de novo. A Luana sente nossa falta. Sem a gente. Ai, não. Cuidado. Porque você tem que ser. Ah, não. Não, mas não vou te bater. Vamos de novo. Vamos. Mentira, quero aparecer do nada. Vamos lá. Vem. Tá vindo. Estou. Ai, meu Deus. Quase que eu caí ali. Beleza. Vamos com muito cuidado nessa. Vamos. Eu creio que a gente vai conseguir. Tenho fé. Eu também tô achando. Dois segundos depois a gente morre, né? Ó, o segredo pra passar aquela parte ali do negócio girando é você contar até 13 e parar. Um, dois, três, pulou. É. Ai. Naná, eu caí. Eu achei que eu ia errar o pulo. Não, gente. Vamos tentar mais uma. Vamos. Vou esquentar. Vamos. Vamos tentar. Vamos para a última vez, gente. Vamos tentar. Essa torre aqui a gente passa. Vai. Aham. Sim. Vem. Pequena gafanhota. Ou melhor, pequena na enquete. Eu venho pelos cantinhos aqui, ó. Ih, pulou. Ai, eu daqui. Ai, me joguei sem querer, mas... Ai, Naná, desisto, desisto. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Não conseguimos passar a torre porque, né, juntas não conseguimos, gente. Foi uma missão fracassada. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram, arroba na traixa pelo oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.